Oi galerinha do canal, esse é o vídeo número 8 que eu vou tentar fazer uma bolha gigante de sabão Deixa o like aí e se inscreva no canal Bora lá Vamos Espera aí que eu tenho que me concentrar aqui para tentar fazer uma bolha maior possível que eu conseguir Vamos lá, vamos se concentrar Nossa, ela estoura O ventilador galerinha O meu ventilador está ligado só para lá Eu vou ficar nessa direção aqui para ver que melhora Ah, ela ficou grande Ela ficou grande galerinha Nossa, essa ficou grande também hein Vamos tentar fazer uma maior agora galerinha, vamos ver Ó Agora vai lá Assim sai um monte de pignininha Tchau 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 Tchau